É agora que o bicho vai pegar, é agora o momento impressionante, o momento do show, o momento dele, do homem romântico, do homem do cigano, do homem que é um galã, ele que deixa as mulheres malucas com a sua sensualidade. Com vocês, o meu amigo Sidney Magal! Eu, todo o seu, minha, toda a minha, juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Toda a minha vida, eu te procurei, hoje sou feliz, com você é tudo o que sonhei. Sidney Magal! Oh, eu te amo, Sidney Magal! Oh, eu te amo, meu amor! 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 Eu te amo, meu amor! Cintra Pagão, especial Chacrinha, 100 anos de alegria. Serão os dias mais felizes, se me lixo ou tolhem. Espero que vencidas, exortes eu venci. Tenho me passos para abraçar-te, me vou castrar a beijar-te. Tenho me passos para abraçar-te, me vou castrar a beijar-te, me vou castrar a beijar-te, me vou castrar a beijar-te, me vou castrar a beijar-te. A escola de samba, a grande rio de Caxias. Alô, Cintra Pagão, o cegano mais amado do Brasil. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la sorrir, dançar sem parar. Ela é bonita, seus cabelos muito negros. Alô, Brasil! Alô, Cintra Pagão! É o Cigano! Alô, Cintra Pagão! Alô, Cintra Pagão! Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero ver ela sorrir, o cigano mais amado no Brasil Quero ver o seu corpo dançar sem parar Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem barra Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem barra Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem barra Quero ver ela sorrir, quero ver ela cantar Quero ver o seu corpo dançar sem barra Cidre Magal! Ai, ai, ai! Ei, Cidre Magal! Que meu querido! Olha, que prazerzão, meu irmão! Que alegria estar com você! Olha, o Magal, eu só quero dizer uma coisa a vocês. Quando eu, o Leleco e o Elias Abrão, tivemos uma conversa sobre fazer esse projeto, lembramos o Cidre Magal. Então, ligamos diretamente pro Cidre, com a esposa dele, com o Tomi Permita, e ela disse o seguinte, Leleco, o Magal vai, lógico que vai, Chacrinha vai, com certeza. Então, o Magal, além de tudo, é um homem que tem uma agenda lotadíssima, mas ele não podia faltar aqui. E eu só tenho que te agradecer do fundo do meu coração, em nome da família Barbosa, em nome da RedeTV, você é um cara muito generoso, Magal, muito generoso. Muito, muito, muito. Bom, o que eu queria dizer, assim como todos os meus colegas que aqui estiveram, é que os homenageados hoje, realmente, somos nós. Porque tivemos nas nossas vidas, um homem como o Chacrinha, pra impulsionar todas as carreiras. E eu costumo, pra resumir, dizer que Deus me deu talento, minha mãe me deu inspiração, e o Chacrinha me deu a força pra resistir tantos anos de carreira. Então, sem dúvida, é mais do que obrigação que o país inteiro reverencia esse homem, que é o rei da comunicação no Brasil, inesquecível, e é por isso que será homenageado hoje e sempre. Com certeza, Magal, um beijo. Deus te ilumine, Feliz Natal pra você. Um 2018, com muita saúde e muito show, muito, 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 muito sucesso. Você merece. Te amo, meu irmão, te amo. Ei, Sidney Magal, é um show, Sidney Magal bom. Alô, mamãe. Mamãe, eu quero uma manutenção.